Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa correção de ciências. Lembrando que é no seu módulo 3, tá certo? Então, vocês estão lembrados da nossa aula sobre a decomposição da luz branca? A decomposição da luz branca. Estão lembrados? Estão lembrados quem foi que descobriu essa decomposição da cor branca? Da luz, da luz, desculpe, a decomposição da luz. Quem foi que fez essa decomposição? Quem foi que descobriu, depois de vários experimentos, ele muito curioso, sentou, observou a luz do arco-íris? Isso, o arco-íris, aquele fenômeno natural que deixa muita gente curioso. Então, a luz branca a gente não vê de princípio, mas ela tem aquelas cores. Então, foi descoberto por aquele matemático, aquele físico, ele foi físico, matemático, cientista, ele foi um monte de coisa. E ele, nas observações, nos experimentos dele, ele descobriu que a luz branca, ela ficava decomposta Quando ele colocou um prisma transparente, um prisma transparente, que a luz branca atravessou, quando ela atravessou o prisma, ela se decompôs em sete cores. Isso, as cores do arco-íris. Foi sim, Isaac Newton, ele descobriu, através dos experimentos dele, que era possível. Por que a gente só consegue ver a decomposição da luz branca, ou seja, aquela luz do sol, principalmente a luz do sol, né? A gente só consegue ver aquelas cores, aquelas sete cores e o arco-íris quando aparece com aquelas cores lindas, quando chove e quando está sol. Se chover sol, a gente pode ver a decomposição das cores? Não, porque tem que ter a luz do sol. Quando a luz do sol bate, quando a luz do sol encontra com as gotinhas de água da chuva, que se torna um espelho, aí a gente consegue ver claramente as cores. É por isso que se forma o arco-íris. Quando está sol, que começa a chover, quando começa a chovescar, aí as gotinhas de água, as gotículas de água da chuva, funcionam como uma lente que nos permite ver. Então, Isaac Newton, ele viu, ele colocou no prisma, o prisma, que é aquele objeto que eu mostrei para vocês, aquele objeto, né? É um sólido geométrico transparente. Ele colocou aquele prisma lá, colocou a luz diretamente atravessando nele. Quando ela atravessava a luz, ele ficava decomposta, quer dizer, separava as cores, as sete cores, aquelas cores lindas. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai pegar o seu livro de ciências, no seu módulo 3, que nós vamos fazer a correção da atividade que a gente ficou para corrigir agora. Você responder e a gente vai corrigir agora, tá certo? Então, já está com o seu módulo 3, ciências, página 198. Página 198, módulo 3, ciência, página 198. Vamos fazer a correção do assunto sobre a decomposição da luz branca. Rapidinho, rapidinho. Preste atenção. Primeira questão. Circule a sentença com informações incorretas. Preste atenção. Não são as alternativas corretas. São as incorretas que a gente vai circular e corrigir no caderno. Você vai corrigir no seu caderno. A que estiver errada, nós vamos circular e vamos corrigir ela como é da maneira correta, certo? Vamos ver aí qual é a que está incorreta. Letra A, quando a luz solar incide na superfície de um CD, ou seja, quando a luz solar ela toca na superfície de um CD. Lembra que eu mostrei para vocês o CD? Percebemos diferentes cores. Esse fenômeno está relacionado à decomposição da luz branca. Sim ou não? Sim, é verdade. Essa sentença da letra A, ela está correta. Correta. Que comentamos, falamos sobre isso na nossa aula passada, certo? Na letra B, o processo relacionado à formação do arco-íris é chamado reflexão da luz branca. Não ou sim. É verdade ou falso? O processo relacionado à formação do arco-íris é chamado reflexão da luz branca. É verdade ou não? Não, é falso. Que não é o processo. A formação do arco-íris, o fenômeno do arco-íris, não é chamado de reflexão da luz branca. É decomposição da luz branca. Então, eu vou escrever e você vai escrever. Ou você escreve aí do lado ou você escreve no seu caderno. Mas eu é preferido. Aqui está pedindo que você escreva no seu caderno. Mas você pode aproveitar esse espaço e fazer a correção dessa frase aí mesmo, está certo? Pode escrever aí mesmo. Você vai escrever isso, olha. O processo relacionado à formação do arco-íris. O processo relacionado do arco-íris. Arco-íris, arco-íris, é chamado, é chamado, é chamado, é chamado, não é de reflexão da luz branca. Decomposição da luz branca. Decomposição da luz branca. Então, o erro dessa sentença, o erro dessa sentença não é reflexão da luz branca. É decomposição da luz branca. Lembra? Quando chove, quando está muito sol e começa a chover. Então, aparece o arco-íris. Esse fenômeno natural, que nós chamamos de fenômeno da natureza. Porque não foi o homem que fez o arco-íris. É um fenômeno da natureza que acontece quando está muito sol e começa a chover. Através das gotinhas de chuva, que o sol reflete nas gotinhas de chuva, é onde nós conseguimos perceber as cores do arco-íris. Que é a decomposição da luz branca. Que a luz branca, ela se separa. Tá certo? Então, vamos seguir. Então, você vai circular a incorreta, que é a letra B. E vai escrever a maneira correta. Ok? Não precisa escrever no seu caderno. Você escreve aí mesmo. Para ficar mais fácil quando você for estudar. Vamos ler a letra C. A sentença da letra C. Na formação do arco-íris, as gotas de água, olha só. As gotinhas de água funcionam como o prisma transparente no experimento de Newton, separando as cores que compõem a luz branca do sol. Correto ou não? Está correto? Corretíssimo. O que nós acabamos de falar foi exatamente isso. Que as gotinhas de água, ela funciona como o prisma. Ou seja, como uma lente. Na hora que está sol, que começa a chover, as gotinhas de água funcionam como uma lente, pegando a luz do sol e decompondo as cores. As sete cores do arco-íris. Que podemos só ver o arco-íris quando chove e está sol. Ok? Então, a única incorreta da primeira questão é a letra B. A única incorreta da primeira questão é a letra B. Que você vai circular e você vai escrever a maneira correta. Que o que é errado, o que está errado nessa frase, é reflexão da luz branca. Você não vai escrever essa parte. No lugar de reflexão da luz branca, você vai escrever decomposição da luz branca. Ok? Estão corrigindo, prestando atenção. Vamos à segunda questão. Vamos à segunda questão. Pronto. Vamos à segunda questão. Certo? Vamos observar o que está pedindo aí. Veja só. Vamos ver aqui, mas vamos ver aqui só um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso. Vamos ver aqui. Tem assim. Tem a sentença, tem a pergunta e vamos observar a imagem. Certo? Tem assim. Henrique encheu uma bandeja. Henrique encheu... Henrique é esse menino aqui. Henrique encheu uma bandeja com água. e a posicionou. Olha só. Ele encheu essa vasilha de água aqui, Henrique. Ele está no quintal da casa dele. E ele está de frente ao morro. Gente, eu fiz quase que exatamente como ele. Qual foi a diferença, a minha diferença? Que no lugar dessa vasilha com água e do espelho, eu peguei o CD. Eu peguei um CD e fiz exatamente como ele fez. E deixei, virei, inclinei o CD. Eu inclinei o CD. E na direção da parede, na direção da luz do sol. Quando a luz do sol bateu no CD que eu estava nas mãos, a luz dele decompôs. Todo o disco, o CDzinho, ele decompôs as cores exatamente na parede. Só que no meu caso, eu fiz com o CD. E Henrique está fazendo com uma vasilha com água e o espelho. Ok? Então, deixa eu ler a pergunta. Henrique encheu uma bandeja com água e a posicionou em um local que recebia luz solar diretamente. Olha só. Ele está inclinando, está pegando... A luz do sol está batendo aqui no espelho que está na água. E refletindo no muro do quintal da casa dele. Em seguida, ele mergulhou parte de um espelho na água. Parte não foi todo. Posicionando de modo que parte da luz incide, ou seja, ela reflete, ela bate sobre o espelho e joga para a parede. Então, de modo que a parte da luz incide sobre ele, ele quem? O espelho, certo? Sobre ele fosse refletida na cartolina presa na parede. Mas ele não precisaria da cartolina. Como é que essa parte do muro está sombra? Não precisava. Que só a parede em si vai refletir a decomposição das cores. Olha só. O que ele está fazendo é exatamente como funciona quando chove. Quando chove está sol. Quando o sol, a luz do sol, atravessa as gotinhas de chuva. É o que forma as cores. É o que forma, não é o que decompõe as cores. Ok? Vamos ver o que é que está pedindo. Vamos ver o que é que está pedindo a partir daqui. Pronto. Nós sabemos que Henrique pegou uma vasilha com água, colocou metade do espelho dentro e a luz, para que a luz do sol incidisse sobre o espelho e refletisse na parede, na cartolina. Vamos ver. Qual é a primeira pergunta? Que fenômeno, olha só, que fenômeno está diretamente relacionado ao resultado obtido por Henrique? Qual é o fenômeno da natureza? Lembram? Qual é o fenômeno da natureza? Que quando chove, que quando chove, através, através do sol, da luz do sol e das gotinhas de chuva, o que acontece com a luz branca? Que fenômeno é que acontece? Que fenômeno? A decomposição da luz branca. A decomposição da luz branca é o fenômeno que acontece. que é possível ver através de uma lente, que é uma lente que pode ser o CD, você vira o fundo daquela parte do CD, pode ser como ele fez agora aqui, com a vasilha d'água e o espelho, funciona como uma lente, certo? Então, o fenômeno que ocorre quando está relacionado ao que ele fez aqui, a ação dele, é a decomposição da luz branca. Decomposição quer dizer a separação das cores. Nós podemos ver as cores claramente. Decomposição da luz branca quer dizer a separação das cores, de forma exata, clara. Nós podemos ver, certo? Agora tem a letra B. Por que você acha que isso ocorreu? Por que você acha que isso ocorreu? Por que a luz branca? Por que a luz do sol atravessou o espelho? Por que a luz do sol atravessou o espelho? Por que? Junto. Por que a luz do sol atravessou um meio transparente, que foi o quê? Por que a luz do sol atravessou um meio transparente, que no caso foi o espelho e a água. Por que a luz do sol atravessou um meio transparente, que meio transparente foi esse? O espelho, né, o espelho que estava mergulhado na água. O espelho que estava mergulhado na água. Então, por que a luz do sol atravessou um meio transparente, por que a luz do sol? Deixa eu colocar a resposta mais para cima um pouquinho, para ficar melhor. Por que a luz do sol atravessou um meio transparente, um meio transparente, que no caso foi o espelho que estava mergulhado na água. A luz do sol, ele bateu no espelho e refletiu na água. Então, um meio transparente, nesse caso a água, que ele usou a água também. Mas a maneira mais fácil também, ainda mais, poderia ser um CD. Nesse caso, a água. Pronto. Foi por isso que aconteceu. Por que foi que aconteceu? Aqui foi a decomposição, né? A decomposição da luz branca. Ou seja, a luz branca separou. A decomposição... A decomposição da luz branca. Então, a experiência de Henrique se resume nisso. Ele colocou, pegou uma vasilha com água, colocou o espelho, a metade do espelho, virado para... Ele estava virado para o sol e para o muro da casa dele. Ele colocou uma cartolina que poderia... Ele poderia ver sem a cartolina? Poderia, porque do lado do muro está sombra. Então, daria para refletir. A luz do sol incidiu no espelho e atravessou a água, refletindo na parede do muro. Foi onde ele conseguiu ver a decomposição da luz branca. Foi possível ele ver a decomposição da luz branca. Então, vamos ver. Vocês conseguiram responder? Conseguiram entender direitinho o assunto? Não é fácil? Não é interessante? Então, fácil, muito fácil. Eu espero que vocês tenham respondido com atenção e com cuidado. E, principalmente, que vocês tenham entendido o assunto. Como é que acontece a decomposição da luz branca. Certo? Para que você consiga, você, eu, nós, consigamos ver a decomposição da luz branca, ou seja, a separação das cores, é possível que a gente tenha um meio transparente. Ou você pode usar o CD como experiência. Tá certo? Eu espero que você tenha respondido direitinho. Não deixe suas atividades atrasar. Porque aí vai ficar ruim. Muito ruim. Atividades atrasadas é ruim. Então, no decorrer das nossas aulas, você vai assistindo e vai respondendo logo. Não deixe atrasar as atividades. Tá certo? Espero você no nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!